A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós aqui na continuidade do estudo da obra de André Luiz, estudando esse livro excelente, Evolução em Dois Mundos. Na verdade, nós passamos já do prefácio de Emmanuel e hoje vamos ver a nota ao leitor, que é o prefácio do nosso André. E ele vai continuando falando assim, do objetivo dele, né? E eu vou voltar um pouquinho ao parágrafo anterior para a gente contextualizar um tanto. Ele fala assim, ó. De espírito voltado para eles, quem? Aqueles que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem, os torturados de coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos entretece a senda para Deus. Notas em que o despretencioso médico desencarnado que somos, tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vezes colhido em obras de respeitados estudiosos, pudesse algo dizer do corpo espiritual, e inclui as células sutis, a nossa própria vontade situa as causas de nosso destino sobre a Terra. Então, como falamos no programa anterior, ele vai usar o conceito, o conteúdo, o estudo que já existe dos estudiosos da Terra, dos pesquisadores da Terra. Então, a gente sabe que a obra foi feita em 23 de julho de 1958, já tem um tempinho, se lembrar até de uma querida Adelma, que ela fez a continha para a gente, vão fazer 63 anos, 63 anos atrás. E a gente sabe que nesse tempo, muitas, não só terminologias, mas também muitas descobertas foram feitas. Então, é só para a gente não ficar assim, ah, mas é o Espírito errou, não é? Até porque a nossa visão no trato com os Espíritos é aquela trazida por Kardec em O Livro dos Médiuns, em que ele diz, os Espíritos são as almas dos homens. O Espírita não tem aquela visão mística do Espírito ser um adivinho, ou ser aquele que está sempre adiante, ele pode até estar adiante, se ele é um Espírito altamente superior. Mas, caso contrário, alguns Espíritos precisam ser respeitados, como trabalhadores, assim como nós queremos ter esse direito de respeito, né? E ele vai dizendo assim, Páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada, quando há todas as afirmações que não posso exposar pela experimentação fria, e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais autorrepresentante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre a nossa própria alma imortal, a face do Universo. Todavia, para tal empreendimento, carecíamos de instrumentação mais ampla, motivo pelo qual nos utilizamos de dois médios diferentes, em lugares distintos, dois corações amigos que se prontificaram a receber-nos dos textos humildes, dos quais se compõe a nossa pagada tarefa. E aqui, a gente tem a nota, não é? A convite de André Luiz, que é o prefaciador, que é o autor da obra, os médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos desse livro em noite de domingo, no Chico Xavier, e quarta-feira, respectivamente, na cidade de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, e o Peraba, Valdo Vieira, Estado de Minas Gerais. As páginas psicografadas por um e outro podem ser identificadas pela data característica de cada texto. É muito interessante que é tudo, os textos todos, os capítulos, eles são numerados, ali ser numerado, são datados. Então, a gente pode saber, essa página vem através de Valdo, a outra página vem através de Chico, até para a gente perceber o que Kardec nos fala em O Livro dos Médiuns, que é o papel do médio na comunicação espírita. A gente, muitas vezes, tem os médios como totalmente passivo, e a gente vai ver, assim, o mesmo espírito, mas usando o que é a instrumentalização, a instrumentação de cada um. A gente sabe que o Valdo Vieira foi um médico, um médico, teve uma outra encarnação como um poeta inglês, né? Então, a gente sabe dessa métrica rígida, inglesa, né? E o próprio, é a própria formação que ele oferecia à espiritualidade no momento. Já Chico Xavier, pelo que a gente sabe um pouquinho, ele veio, assim, numa sequência de reencarnações ligadas à religião, à religiosidade, até a própria igreja mesmo, né? E aí a gente vai vendo um conteúdo sendo dado, mas em um, o foco é toda, a angulação é toda moral, né? É toda a prevandalização, o outro já dá uma configuração mais técnica. Porque nessa própria encarnação, a bagagem do Valdo é uma bagagem, é muito rica nesse entendimento técnico da vida, da ciência, não é? Então, o André Luiz usa de dois médios diferentes, porque ele diz aqui o objetivo é a gente entender um tanto do corpo espiritual e esse trabalho de evangelização, de consolo, né? Que a doutrina vai trazendo para quem está inquieto, para quem está sofrido, para quem está desalentado, para quem está procurando por quê. Então, é essa, é essa a prova, né? É essa a movimentação, é o trabalho desse espírito na utilização de dois médios diferentes. E aí a gente faz até um parêntese lembrando dos aspectos da concordância, da concordância entre os espíritos. Lembra de Kardec? Kardec, quando ele fala na universalidade dos ensinos dos espíritos, ele fazia sempre assim, né? A comparação. Vamos comparar. Vamos ver o que vem de um lado, o que vem do outro, sem os médios terem contatos. E aí naquilo, em que houver uma concordância legítima, legítima, vale a pena ser computado, ser colocado, né? Como fazendo parte do corpo de doutrina. Aquilo que não tem uma concordância, embora muitas vezes respeitável, mas é uma opinião pessoal do espírito, que também a gente tem que, não é para ninguém ficar escandalizado. Nós não temos opiniões pessoais sobre vários aspectos. A questão é a gente não misturar a opinião pessoal com o aspecto da revelação espírita, da codificação. E continua André Luiz falando assim para a gente. Todavia, né? Ele precisava desses dois médios em lugares diferentes para os textos humildes que ele está dizendo. Foi assim, meu amigo, que este livro nasceu por missiva de irmão aos irmãos que lutam e choram. E aí ele vai dizendo, né? Missiva é carta. É que agora a gente quase não usa essa questão de carta, né? São poucas, é mais através do WhatsApp, essas mídias. Então, a gente vai esquecendo até o vocabulário, porque a palavra, ela fica viva enquanto ela está em uso. Quando deixa de ser utilizada, ela vai ficando quietinha, né? Então, eles estão dizendo que é uma carta para os irmãos que lutam e choram. E eu fico pensando, meus companheiros, esse momento nosso, quanta luta e quanto choro, não é? Quanta dor. Quanta dor. A humanidade passa por um período, assim, bem doloroso e dolorido. Então, vale a pena a gente pegar um livro, a gente caminhar com o estudo. Ainda há pouco mesmo, antes da gravação, uma amiga, né? A Graça, lá de Nova Iguaçu, ela ligou, porque era para nós fazermos um estudo. E ela, assim, teve um carinho muito grande, né? Falando que ela acompanha o trabalho da rádio. E isso, gente, para todos nós, é um motivo de grande alegria. É um motivo de grande euforia mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que a rádio está cumprindo o seu papel. que é, através da doutrina espírita, levar a consolação, ser a companhia daqueles que lutam e choram, principalmente. Porque aquele que está, muitas vezes, muito alegre, ele vai procurar outros campos de atuação, outros campos de trabalho, né? Então, eu vou estar estudando doutrina espírita para quê? Eu vou orar para quê? Eu vou fazer o quê? Mas, na hora em que está doendo, né, amigos? A gente sabe o quanto a doutrina, ela é o nosso porto seguro. Então, foi esse o objetivo de André Luiz. E ele continua. E, nessa hora, eu tenho que parar e pensar assim, por que eu procuro um livro? Mais um pouquinho. Por que eu procuro a casa espírita? Qual é o meu objetivo? É para a gente parar e refletir. Bem, amigos, a gente sempre para no meio do programa para situar a você, meu irmão, que está entrando agora em sintonia com as ondas queridas, fraternas, da nossa Rádio de Janeiro, a emissora da fraternidade, que está, nesse ano, comemorando 50 anos. É o Jubileu de Ouro. E nós temos, nesse horário, por iniciativa do querido Gerson Simões Monteiro, que foi um dos diretores da rádio, hoje ele está no plano espiritual, estamos estudando a obra de André Luiz. E, nesse momento, a obra Evolução em Dois Mundos é psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E, nesse nosso quinto programa, nós estamos no prefácio de André Luiz, que é nota ao leitor. E estávamos falando, ainda há pouco, quanto a busca da leitura, a busca da convivência na casa espírita. Para que que a gente está procurando? E ele vai dizendo aqui que é aquela criatura que sente aquela frieza, aquela dor da aprovação humana. E, muitas vezes, a criatura, mesmo na dor, ela ri da verdade própria. E o que é isso? Porque a dor não é casual, não vem por acaso. Ela tem uma razão de ser. Uma razão atual ou uma razão passada. Mas ela tem uma razão. E, aliás, a grande razão da dor é o despertamento do espírito. Mas, muitas vezes, mesmo doendo, eu fico naquela ilusão que não é para mim, que eu não mereço, que eu sou muito boa, não é? Então, é nesse momento em que é como se eu ironizasse a minha própria realidade espiritual, porque quem sou eu? Eu vou falar por mim, tá? Sou um espírito imperfeito. Aí eu fico paradinha. Mas, quando a gente troca, sou um espírito perfectível, aí eu me movimento. Sou um espírito que estou aprendendo. Quando se está aprendendo, se passa por fases, se passa por etapas, se passa por lutas, se passa por erros e por acertos. E, para eu acertar cada vez mais, para que a minha visão se amplie, eu necessito aprender, eu necessito compartilhar, eu necessito crescer. É isso, é o passo seguinte. Porque, se eu ficar parada no ponto de vista, se eu ficar preconceituosamente eliminando o pensamento do outro, porque, até para discordar, eu vou ter que conhecer, eu vou ter que saber, porque será que fulano, determinado grupo, determinado autor, pensam dessa maneira. Paulo de Tarso, na sua carta ao Ritessalonicenses, ele fala assim, examinai tudo, retende o bem. Vamos examinar. Agora, eu vou ficar com o que me é proveitoso. Eu já falei muitas vezes aqui, mas eu acho assim, a imagem é muito boa. Havia um determinado banco que, certa feita, ele fez uma propaganda assim. Vinha uma pessoa de um lado com um pão. Vinha a pessoa do outro lado com outro pão. E aí era uma animação, os bonequinhos vinham andando, quando eles chegavam, trocavam o pão e cada um saía com o pão. Daqui a pouco, ele fazia uma outra cena. Vinha um bonequinho do lado com aquele balão de história em quadrinho de ideia, aquela lamparazinha, com uma ideia. Vinha o outro bonequinho do outro lado com outra ideia. E eles vinham andando. Quando eles se encontravam e saíam, cada um saía com duas ideias. Então, é isso, né? A gente vai lendo, vai examinando, vai vendo. E vai vendo o quê, meus amigos? O que é que tem relevância para o meu progresso moral? Em que que esse texto, essa leitura, esse debate, esse seminário, esse encontro vai servir para eu ter um relacionamento de acordo com o padrão de Jesus na minha vida familiar? O meu olhar, o meu olhar para o vizinho, o compartilhamento dos meus bens materiais e morais, não é? Como é que isto vai mexer? E aí, naquele momento, eu vou reter o que é meu? O bem. Ah, não, mas não falou nada. Olha, foi uma proposta egoísta. Foi uma proposta que não leva ninguém à melhoria. Não adiantou nada. Então, se não adiantou nada, eu deleto, o nosso vocabulário agora, eu deleto, deixo para lá. E já sei que aquilo não vale a pena. E até não vou, em outra oportunidade, sintonizar naquela mesma faixa, que eu vou ver que é deletéria. Mas para eu chegar a uma conclusão, eu vou ter que analisar. Porque, se não, eu continuo pobre de experiência e tendo pré-conceitos, conceitos antecipados. Falando de coisas que eu não conheço, porque alguém falou, ou porque na minha cabeça, não é? Eu criei um sistema. E Kardec, no livro dos médios, ele fala bem dos sistemas, para a gente entender. Bem, e aí ele continua. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas e que navegas, vem conosco. E aí a gente sabe que a doutrina era muito interessante, é muito interessante que a gente pode ir pelo amor e pela dor. Eu lembro que na nossa mocidade espírita, e a gente veio do lucro espírita Pedro e Paulo, que era uma casa muito dedicada à divulgação, mas também ao trabalho de cura. Tinha um trabalho muito sério, um trabalho espírita muito sério. E aí o irmão Volta e Faria foi o fundador e era esse médium, assim, com muita possibilidade. E ele perguntava assim, quem foi que veio pela dor? E uma porção de gente levantava a mão, assim, na religiosidade, num momento mais descontraído. E aí eu ficava muito esquisita, porque eu não vi pela dor na minha cabeça. Eu fui pela dor. Eu fui porque a amiga me convidou, a Rosária me convidou, e eu fui pra assistir a reunião. E a partir dali eu fui ficando, fui me interessando. Mas aí, mais tarde, é que eu fui entender que não é só a dor física. Na verdade, é uma dor moral, né? Da procura de um sentido da vida. Porque naquele momento em que eu vou, que eu encresso para a mocidade espírita, eu já estava há dois anos, dois anos, eu havia rompido com a religião católica. Aos 15 anos a gente rompeu, porque eu, como eu estudava, avalia muito, né? E a igreja que a gente fazia parte tinha um grande trabalho assistencial, com uma comunidade, tudo isso. E eu gostava muito daquilo. Inclusive, tinha até um abrigo de crianças, e eu, como estudava direitinho, né? As freiras me colocavam para, com a explicadora daquelas meninas. Eu adorava aquilo. E assim foi a minha infância e o começo da minha juventude. Só que quando o padre desencarnou, o que veio, né? Cortou todo o trabalho assistencial, todo o trabalho assistencial, tudo isso. E ainda teve uma situação. O padre era médium. E muitos fenômenos aconteceram. E quando, então, a arquidiocese foi, das pessoas que precisavam se movimentar para um trabalho de beatificação, e a arquidiocese foi e abriu o armário particular do padre, quando foi a surpresa, encontrou obras espíritas. E ali, naquele momento, o corpo do padre, o resto mortais, foram tirados do cemitério, que era dos padres. E aí, se não é uma pessoa da igreja, uma fiel da igreja, ter um túmulo, ele seria até colocado numa vala comum. Gente, isso na cabeça de uma adolescente foi horrível. E aí, eu rompi. Eu falei assim, não, então, não quero saber de igreja, de nada disso. E aí, naqueles dois anos, como eu era leitora, eu lia a Bíblia só, mas não queria saber com religião. Quando a amiga me convidou para o espiritismo, eu falei assim, mas peraí, eu estou sem religião, mas espiritismo? Mas aí, naquele dia, eu fui na mocidade, a reunião da mocidade. E assistive aquelas ideias, já vim logo com o livro dos espíritos e o evangelho, que era o que se estudava naquele momento, e comecei a buscar. E comecei a buscar o quê, gente? Comecei a buscar a fé. Comecei a buscar o sentido de vida. Comecei a buscar Jesus em espírito e verdade. Então, eu não fui com uma dor física, mas vamos pensar, e hoje eu tenho certeza, os descaminhos da minha mente, se não tivesse essa orientação que a doutrina espírita dá. Então, é isso que a doutrina nos traz, é isso que a leitura nos traz, sentido, descoberta do sentido da nossa vida. E aí, André Luiz vai dizendo assim, estudemos a rota de nossa milenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar e morredouro na eternidade. Então, gente, quando a gente vai estudando esse nosso processo evolutivo, automaticamente, a esperança vai chegando para nós. Quantos desafios nós vencemos, meus queridos? Quantos corpos nós habitamos? Quanta situação precária nós passamos, porque nós estamos no processo evolutivo. Hoje nós temos essa visão toda de progresso, de crescimento, de conforto. Mas, há milênios, nós não tínhamos nada disso. E nós sobrevivemos moralmente. Então, quando eu sei aquilo que eu já superei, que eu tenho essa percepção, fica muito mais fácil eu guardar no meu coração a esperança de que dias melhores virão. A cada dia, a cada momento, eu me torno mais capaz, eu me torno mais forte, eu me torno mais consciente, eu me torno mais identificado com a lei de Deus. A cada dia, eu vou construindo passo a passo, aquele homem de bem que é a minha meta. E toda a natureza contribui para que eu alcance esse ideal. Então, queridos, nós esperamos que esse livro seja uma resta de esperança, um pontinho de esperança nos nossos esforços de melhoria, nos nossos esforços de elevação, nos nossos esforços de entendimento e integração com a lei de Deus. Essa lei perfeita, única, inigualável. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.